Quando eu vi que ia acabar brigando com meu pai, eu saí da empresa, eu tinha bastante recursos financeiros na época, e o João Elísio me convidou para ser secretário. Então, a saída da empresa coincidiu com o fim do governo do Canê, e o João Elísio saindo de candidato a candidato a Jornal, então eu entrei na política e era velho. Então, não teve tanta ligação na questão de saber se ia vender mais no Nacional. Eu estava encontrando a fábrica. Isso. Em 1934, esse retângulo do Demônio nasceu na fábrica. Daí foi comprado pelo Fontano, não era sucessora, ou seja, tecnicamente, não era sucessora do retângulo do Demônio. Era outra empresa que estava lá, Silvio Irmão e Fontana. Acabou a Silvio Irmão e Fontana. Foi fundada uma empresa que chamava Fábrica Fontana. Não tinha, ou seja, era o mesmo grupo de pessoas, mas não era uma empresa fundada em 1934. Foi uma continuação, mas ela fechou. Outra pessoa jurídica. Sim. Mas o meu pai inventou essa história. Ele inventou, não, mas ele acreditava que realmente era a mesma empresa. Desde 1934, é verdade, num certo sentido, era a mesma fábrica, era a mesma produção, era a mesma máquina, mas não era a mesma empresa. Até hoje dizem que a empresa mais antiga do Paraná de 1934. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais bacana. Outra coisa que eu vi é que na casa do Barão do Cerro Azul e no Palacento dos Leões, que eu fui lá na exposição, eles comentaram que plantavam camélias que diziam que eram pessoas que eram contra a exploratura. Você não viu o filme do Barão do Cerro Azul? Vi. A Preço da Paz. A camélia era a flor dos abolicionistas. Os abolicionistas. Quem tinha camélia plantada no jardim era abolicionista. Ah. Então, no filme, o Boteví eles passavam de pé de camélia. Isso. E a questão da mansão dos Fontana, mansão das Rosas, tinha camélia lá também, seu Fontana? Fontana era italiano, não era. Nem o Barão, nem ele, jamais tiveram um escravo. Ele, por convicção, a Itália não tinha escravo. Não tinha escravo em termos de ser. O Uruguai não tinha escravo. Ele veio lá nesse tempo aí. E o Barão foi com o vencimento. Chegou ao público e falou que escravo era uma excrescência no final do século XIX. Sim. Eu tenho um papel em algum lugar. Sociedade, não me lembro o nome, não me lembro o nome, não me lembro o nome agora. Para a libertação de escravo. Então, seis descontos terrestres foram juntados. O Barão sozinho deu um coto de 500. Ele deu uma quarta parte do dinheiro daquela que eles juntaram naquela sociedade. Para fundar essa sociedade. Para comprar escravo e libertar. E ele, quando foi presidente da Câmara Municipal, que ali era prefeito, Curitiba não tinha prefeito. Augusto Stelfi era presidente da Câmara. Ele, quando foi presidente da Câmara, tinha como objetivo tornar Curitiba uma cidade sem escravo. Em 1886, começando em 1887, Curitiba não tinha mais escravo. Olha, são coisas, realmente, não dá nem para acreditar que em 1881 tinham pessoas como Barão. Ao contrário do café. O café sempre utilizou muito escravo. A erva mate. Não tem nada que ver com a erva mate. A cidade de Curitiba. O carpinteiro que era escravo. Qualquer um. Qualquer um. Todos foram forgados. Olha, que bacana. Olha só. Tem até uma lenda de que eles pegavam os escravo e uma vareja de mate para mandar pelo lugar para se liberar. Mas isso é lenda. Porque eles pagavam. Tinha uma carta, né? Tem uma forrinha, né? Vou ver o negócio que vai passar lá. Tá. Deixa eu aproveitar para zerar aqui. Tem. Tem.